Foi assim, foi o seguinte, como eu não tava acostumado com nada disso, eu dou, eu louvo a Deus pela Montreal, porque eles me pegou no colo assim, como um neném, e foi me crescendo, me ensinando tudo. Quando eu tava com meus 35 mil seguidores, eles já entraram em contato comigo pra me levar lá pra São Paulo pra fazer o curso, pra eu passar três dias lá junto com eles e tudo mais. E aí eles mesmos chegaram pra mim e falaram, Juan, quanto você quer que esteja nesse valor da nossa parceria, de exclusividade e tudo mais? Eu virei pra eles e falei, eu não sei, eu não sei. Eu não sabia mesmo. Eu não sabia, eu fui sincero. Tipo assim, a gente hoje tem uma relação muito boa de amizade, eu e Luísa. Luísa é a dona da... Luísa é a que cuida do marketing, isso aí. E o pai dela é o dono da empresa. E aí, cara, eu fui completamente sincero com ela, eu não sei cobrar. Eu nunca fiz isso, é muito novo pra mim. Ela falou, também é muito novo pra gente, mas vamos então conversar e vamos chegar no valor e tudo direitinho. E aí outras empresas também já quiseram fechar a exclusividade comigo, só que eles estão sempre ali e tudo mais. E por eu ter também essa relação de amizade, eu mantenho, mantenho, com certeza, meu coração é Montreal. E aí eles fecharam a exclusividade com produtos químicos. Sim. Que é o que eles vendem. Sim, que é o que eles vendem. Que é o que eles fabricam, tudo direitinho. E aí, cara, a ponte da Montreal fez outras empresas olharem pra mim. Legal. E aí a Sodramar olhou pra mim, que é de acessórios de piscina. E aí eu fechei com a Sodramar também. Hoje eu sou, eu tenho total exclusividade com Sodramar e Montreal. Sim. Que cuidam do... Com equipamento, acessórios e produtos. Você já tem... Eles cobrem os meus gastos todinhos com limpeza de piscina. Ainda me dão um valor financeiro, ainda por essa exclusividade, pra postagem e tudo direitinho. Sim. E eu, pô, sou muito grato a isso, a eles. E aí tem as outras parcerias, né? Que vão entrando aí com relação à divulgação, essas coisas igual você falou. E, cara, no começo eu realmente não sabia cobrar. Hoje eu já tenho já uma noção. Falo, não, eu tenho que saber cobrar. E aí entrou parceria com o Banco PAN, com o Banco BMG, que tem um cara que cuida pra mim. Que você posta o link lá e você... Exatamente. E eu ganho em cima das inscrições e tudo mais. Fechei parceria também com o Kawai, com a agência que cuida agora do meu Kawai pra mim. Nas minhas postagens eu ganho um valor. Fechei com a Resso, que é um aplicativo de música, igual a Spotify e Deezer pro TikTok. É, pode baixar o Resso. Como é que chama? Resso. 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 R-E-S-S-O. Aí, gente, baixa o Resso, eu não tenho esse aplicativo mesmo. É isso aí. Aí eles fecharam comigo uma parceria. E aí, assim, a gente vai indo, cara. A gente vai conseguindo um valor financeiro melhor. Igual eu te falei, eu procuro não misturar a empresa com isso, né? Mas... Mas você tem que aproveitar também, né? Hoje eu ganho mais em publicidade do que com a minha empresa. Publicidade é mais caro, né? Sim. Inclusive, tipo assim, querendo ou não, Hoje o marketing que a gente chama de marketing de influência vale muito. Vale muito. Tipo, é muito mais, é muito mais valioso você, que é um piscineiro profissional, que tá diariamente trabalhando naquilo, Chegar e falar pras pessoas, gente, compra esse produto aqui, porque esse produto funciona. Você é uma autoridade no que você faz. Então as pessoas vão acreditar muito mais em você do que, sei lá, do que ver uma simples propaganda da empresa passando ali no feed dela, Ou na televisão, que seja, mas tipo, hoje quando as pessoas estão cada vez mais acreditando nas outras, em termos de internet, né? Não tô falando no real, mas tipo assim, quando ela vê a pessoa, igual eu falei com o Pedro aqui, por exemplo, Essas marcas de fast food, né? De food service, essas coisas, que são franqueadoras, Geralmente você tem um conteúdo da matriz, que aí todo mundo tem que postar esse conteúdo. Sacou? Tipo assim, vamos supor, tem a foto desse sanduíche que você comeu. Tem uma foto que todas as franquias vão postar. Aí eu falei pra ele, cara, por que você não faz um vídeo mostrando a real? Tipo assim, quer você colocar, cara, é não, é isso que eu quero fazer. Ele falou, ele é até muito ligado nisso também, ele tem feito bastante coisa. E eu falei pra ele, pô, porque eu estudei um pouquinho de marketing digital e tal, dessas coisas de social media, não sei o que. E a gente tem tentado trabalhar melhor essas coisas. Às vezes, pra gente mesmo é até mais difícil, né? Quando você vai falar pra alguém é muito mais fácil do que você mesmo praticar aquela parada ali todo dia. Sim, e pô, querendo ou não, você chegou num nível que você é obrigado a fazer, não tem como. Tipo, virou uma... Se eu passo um dia sem postar, a galera já me manda mensagem, o que aconteceu? Cadê? Você já tem um nível de seguidores que te acompanham e que você tem que manter eles ali vivos, né? Vamos dizer assim, é diferente, por exemplo, no meu caso, que ainda tem poucos seguidores e os meus poucos também não são tão engajados por falta minha. Tipo, eu que vacilo de não postar sempre, não tá gerando muito conteúdo maneiro e tal. Mas a gente entende que a necessidade, cada vez mais, e hoje em dia é imprescindível, de você colocar a cara... É igual, você começou a fazer os vídeos só com a voz. Só com a música. Só com a música. Aí você colocou só com a voz. Mas aí, de vez em quando, você ainda vira... Quando você vai fazer isso, mas aí você faz o story te mostrando. Sim, isso aí. Você não mostra só a piscina. Às vezes você mostra a piscina, mas aí você se mostra, você fala com a galera. Porque aí o povo sabe quem é você, tipo, né? Começa a conhecer o rosto. Começa a conhecer e na hora que precisar... Eu passei a colocar nos últimos segundos de todo o vídeo. Então, isso que eu ia falar, no Rios tem você no final. Tem. Pelo menos quase todos que eu vi tinha. E é isso que é o bacana. Porque você gera uma autoridade que vai chegar a um, sei lá, às vezes você... Não sei. A vazão é porque você não pode fazer além... Às vezes até mesmo para as marcas, para Montreal e como é que chama a outra? Só Dramar. Só Dramar. Eles são de São Paulo, os dois? São, são. Os dois são de São Paulo. Então, às vezes eles querem, pô, ir para um nível nacional. Não sei se já é. Às vezes até já é. Já é. É, os dois. Mas quer fazer uma campanha grande na televisão. Com certeza. Com certeza. Se eles chamarem para ser... Pô, velho, vamos botar o Juan. Porque ele tem uma autoridade, a galera que curte ele. A galera já conhece ele, confia no que ele faz. Só que o valor que eles vão te pagar é um valor outro. Porque ele está indo para uma campanha maior. Então, são muitas coisas. Então, a gente que trabalha com conteúdo, vou dizer assim, com qualquer coisa que seja. Música, a sua esposa também que canta. Qualquer pessoa que queira estar nesse mundo da internet, tem que entender que o seu rosto, a sua autoridade vale. Com certeza. E tem que saber cobrar, né? Saber se dar valor, né? Sim. E às vezes é igual você falou. Você chegou num lugar e falou, cara, eu não sei o que fazer. Quanto que eu faço? Não sei. Exatamente. Mas chegou num... Às vezes, sei lá, se a pessoa fosse safada também... Sim, falava, cobraria menos. Mas de graça. Você estava, querendo ou não, de graça, eu acho que você não ia aceitar, porque você também já estava... Não era tão bobo assim. Quando você ganhou 10 mil, você já sabia que você ia ganhar só um comidinho, um lanche. Então, pelo menos um lanche, a gente tinha que pagar. Um lanche e mais uma Coca-Cola. Sim, alguma coisa. É um pão de queijo que seja. Então, tipo assim, mas se ela fosse, sei lá, não, vou te dar mil reais pra você fazer. Às vezes você fala, porra, demorou. Pô, ganhei milzão. É. Mas não sei, com certeza não foi isso que eles te ofereceram, mas eles foram... Por isso que você é legal até que você mantém essa parceria com eles, porque eles foram honestos com você e... E até hoje, se eu precisar, eu mando pra Luísa. Eu falo, Luísa, ó, esse cara aqui quer fechar comigo, não sei o que eu faço, não. E aí? Aí ela me ajuda. Ela te dá uma ajuda. Dá. Você não...